Vou começar com uma pergunta boba Será que dá na gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando a pena, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você quer esse cabelo preto, sou isso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, tava tudo perfeito Os meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você E ainda tem coisas pra eu me arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até de dois às seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Chama em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Chama em pensamento Você sabe eu vou agora 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 Você sabe eu vou agora